Fala aí galera, tô criando esse vídeo aí pra galera aí da comunidade do Punto aí que que às vezes tem dúvida em relação a qual tipo de kit multimídia colocar no carro e tendo em vista que às vezes trazer lá da China o custo pra tarifar que o Correios, né, Receita Federal dobra até o valor do preço, né, e por ele ter uma estética muito bonita esse rádio, né, eu particularmente acho que o design dele combina muito com o painel, eu tô com uma opção aqui de um custo baixíssimo que de repente pode ser útil pra vocês também, é esse dispositivo aqui, entendeu, eu acabei de fazer uma aquisição dele no site da China, deixa eu dar um foco melhor aqui, ó, como é que ele funciona? Ele vai parear de acordo com a estação de rádio na FM, entendeu? Então pode ver aqui que no dispositivo eu selecionei 87.5, certo? Vou tentar rastrear ele aqui no rádio, 87.5 e aí ele vai pedir pra fazer a conexão direta, certo? Vou pegar o meu celular e vou parear e vou fazer um teste com ele aqui, vou colocar ele no, no Bluetooth, aqui é o BTK, vou conectar, aí ele foi lá, rastreou, vou usar uma playlist minha aqui, por exemplo, ó, tá tocando direto no rádio do carro, ó, ó, a minha playlist do Deezer, entendeu? Ele sintonizou, entendeu? Ele foi, sintonizou, tá vendo? E agora ele tá direto no rádio do carro, bem, é um custo muito pequeno, ele tem entrada pra cartão de memória, USB, entendeu? E ele liga direto com o seu celular, né? E ele pode ligar direto com o seu celular pra quem usa Spotify, Deezer, no meu caso uso o Deezer. Beleza, galera? É uma dica aí pra quem não quiser gastar dinheiro, né? Comprando kits multimídia caríssimo e não quer perder a originalidade do carro. Valeu, espero ter ajudado vocês aí. Grande abraço.